Bom, na verdade tudo começou realmente com a Leia, a Leia Penteado me procurou, então é engraçado até porque quando ela me procurou eu falei beleza, lá vem a biografia do Roberto, eu sou um cara apaixonado por Roberto, sempre tive uma ligação louca com as músicas dele, ele faz parte da minha formação, da minha formação emocional, todas as pessoas que eu tive apaixonado eu escutei muito o Roberto, mesmo na época que estava estourando o rock nacional, quando eu tinha 18 anos de idade eu já escutava o Roberto, e ele morava por incrível que pareça na esquina da minha casa, meus pais moram na rua, então assim eu tenho essa ligação com o Roberto e aí eu falei bom, beleza, sensacional, não é nada daquilo, na verdade a Leia tinha juntado algumas músicas do Roberto e feito um argumento, um argumento ainda muito pequeno, precário de algumas páginas, de poucas páginas, em que eu mostrando para a Patrícia, a Patrícia se interessou e falou, olha, você vai dar um belo filme, e começamos a escrever uma história que saiu bastante do argumento, mas que tem como cerne essa coisa emocional que o Roberto traz, eu acho que o Roberto faz parte desse inconsciente de amor que a gente vive nesse país, ele traduz como ninguém, eu acho que inclusive o filme, para mim o Beira é uma canção do Roberto, realmente, porque ele tem uma simplicidade na história dele, uma força, como as letras do Roberto, que atingem profundamente e são importantes com as palavras mais simples. E a gente desenvolveu esse argumento, a Patrícia transformou em um boteiro que eu acho que é brilhante, trouxe delicadezas que não existiam, mas ele nasceu a partir de canções do Roberto. O que a gente não sabia é que o próprio Roberto não sabia do projeto. ele sabia do projeto, mas a autorização só veio realmente quando ele assistiu, eu levei quase um ano para conseguir a autorização das músicas, para ter um contato com ele, foi outro processo que esse filme viveu, e assim, por incrível que pareça, o Roberto assistiu o filme e cedeu quatro músicas no fogo, no fonograma original, porque para mim é um puta presente, mas um presente enorme dele para o filme, porque é quase a realização de um sonho, e fechou realmente a ideia que tinha nascido a partir da época. Fala, Patrícia, por favor. Bom, a Patrícia Andrade é minha grande parceira, eu passei em todos esses filmes, não preciso dizer mais nada, assim, não está comigo desde a primeira linha escrita dos filmes, espero que a gente ainda possa, se o público gostar do nosso trabalho, ainda fazer muitos filmes. Obrigado. Obrigado. Bom, eu me considero um cara, eu acho que eu sou um cara apaixonado pelo Brasil, eu sou, eu adoro temas brasileiros, e não é à toa que o Gonzaga é o próximo, eu sou um cara apaixonado pela, como o João falou aqui, que eu achei muito bonito, ele consegue me traduzir melhor do que eu mesmo, eu sou um cara apaixonado pelo ser humano, e eu acho que não existe um ser humano mais interessante, mais complexo do que o brasileiro, na sua forma de se emocionar, na sua forma de lidar com a vida, na sua forma de se misturar, de se... Olha aqui essa sala, tem uma pessoa igual, é raro você ver isso, assim, eu morei muito tempo fora do país, eu estudei cinema na França, e eu sou, desde que eu voltei, eu sou um cara apaixonado por esse país. E quando eu tinha feito o Eutueres, há um tempo atrás, como fotógrafo, eu tive contato com esse Nordeste, com esse sertão daqui. O filme foi rodado também perto de Petrolina e Joazeiro, o Eutueres, e eu fiquei chocado com aquela coisa desértica, ao mesmo tempo, linda. O sertão é improvável, não é aquela coisa verde, reta, que você vê infinita, não, ele é todo torto, as árvores fazem um esforço, elas mudam de cor, tem o amarelo, depois tem o verde, depois tem o lugar que não tem nada, e essa cor me apaixonou. Então, quando eu pensei, quando a gente pensou, na verdade, em traduzir Brasil, a proposta era começar no sertão, que refletiu um pouco o espírito desse personagem também. É um personagem que ele estava deserto, ele estava fugindo de qualquer contato humano, né? O João não é um caminhoneiro, ele estava caminhoneiro, ele estava em Cuba, né? Ele estava numa rota de não ter contato humano, e aquele sertão, aquele agreste, representava o estado do nosso personagem. E é bom que ele vem se modificando junto com a paisagem. Eu não sei se vocês reparam, aos poucos, a gente começa a descer por Bahia, Minas, e depois São Paulo, e acaba chegando em Paulinho. Foi uma filmagem muito complicada, o João entendeu muito bem, né? Os prinícios, assim, foram parceiros absurdos nisso, porque era um ciclo, era praticamente uma equipe numa goleia, então, a gente vinha descendo e encontrando, teve dia de dormir em posto, teve dia de não comer, teve dia que eu tive que fazer a sopa do João pra noite, porque ele não tinha o que comer. A gente se separou da equipe e se perdeu na estrada. Então, assim, o que deu imagens maravilhosas, a cena do melão foi feita, o João lembra, sem equipe e sem som. Porque a equipe tinha entrado pro lado, a gente pro outro, se perdeu quase 100 quilômetros. Então, mas de alguma forma, a gente tá ali, tá passando, o Brasil tá ali naquelas paisagens. A gente vai entendendo essa modificação. E chegando em São Paulo, que é um ambiente completamente inverso ao sertão. É, com ele, é um ambiente mais rápido do jornal do dia. Você falou que você teve muita dificuldade com a montagem do filme. E, enfim, é uma parte complicada, né? Porque, senão, você, como é que diz, termina a estudar o filme e, complicado, né? E, queria que você falasse, qual foi a sua dificuldade nessa história toda? E, você dedica o filme pra Renato, né? E, parece que você teve uma história complicada, né? Nisso tudo. Que tem até um pouco a ver com a história do próprio filme, né? De perdas, etc. Quer que você falasse um pouco desse processo? De como você conseguiu lidar, assim, com todas essas questões? Bom, é, pra mim, é muito difícil falar disso. Eu não queria falar disso, por favor. O filme é uma homenagem a uma pessoa que eu perdi. É por isso que eu estou com o João. É, eu não queria falar disso. Desculpa. É, apesar disso, eu acho que ele foi muito bem editado. Eu consegui voltar ao processo. E acho que ele tem uma edição maravilhosa. E, de alguma forma, é uma... É uma... É uma dedicação... É uma dedicatória de amor à minha esposa. É, bom dia, meu nome é Marcelo, sou do jornal O Tempo de Atrizões. É, eu queria chamar o Vinícius, que eu falo pelo Barbers. Falar em barco, ele pode ser livre. É, eu queria saber de você, que idade você tinha do filme, que idade você tem hoje? E se você gostava ou gosta de filme, cinema? E como foi a sua interação com o Rio Grande do Sul? Se vocês ficaram amigos? No mesmo, no mesmo, no mesmo caminho que foi sendo construído pelo filme, né? Porque a conversa meio estranha, depois fica camarada. Ou se, sei lá, ele não te deixou fazer nada? O cara fez tudo, quer ir comigo? O cara me botou no cu. Bem, na época do filme eu tinha 11, 10 anos. E eu acho que foi o segundo trabalho que eu fiz com o João. Foi o segundo. E, assim, tipo, que a gente, no primeiro, a gente não se conhecia muito. E tinha, foi muito rápido. Papai Oro, né? A televisão. Então, assim, tipo, que a gente foi se conhecendo aos poucos. Foi se conhecendo ao passar do tempo. E um aprendendo com o outro. Então, não tinha esse de, sei lá, tipo o que. Muito bom, isso. O Vinícius falou uma coisa muito interessante. Que ele, durante o processo, ele falou, dá um trabalho danado amanecer o coração desse cabra. Não só com o João, como com toda a equipe. Oi, senhor Paris, se bem que você é contigo. Eu queria justamente saber um pouco mais. Segundo você, eles encontraram o Vinícius. Foi um processo de seleção? Ou foi algum trabalho? E a gente chamou a pressão ali. Na verdade, ele sabe desse processo. Alô? 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 Bom, foi um processo bem longo. Ele foi muito forte, não tinha aguentado. Porque começou o processo com 800 crianças. A produtora Zene, que foi a Sibeli, começou com 800 crianças. Mas a gente queria uma pessoa, um garoto que representasse esse Brasil. E veio desde Índio, um menino de Caruaru, que por incrível que pareça agora está fazendo Gonzaga. Veio o Vinícius. Vieram, depois da primeira filtragem, eu vi mais de 40 testes do Brasil inteiro. Inteiro. Isso foi um processo muito interessante. E dez deles foram para o Rio ficar em trabalho em dois meses. E o Vinícius bravamente conseguiu suportar a pressão desse Big Brother maluco que a gente fez. E saiu, assim, um garoto com um talento fenomenal, com um olhar incrível. e que, de verdade, em cada texto foi uma surpresa boa. Eu não lembro de nenhuma hora ter falado, poxa, o Vinícius está fora do palco. Esse garoto é maravilhoso. Ele tem uma força no olhar, e uma caneta absurda. Foi difícil para a gente aguentar, né, João? Ah, está massa. O João fica para o próximo menino aqui, está difícil de aturar, não dá, assim, não vai ter espaço para mim. Não, é engraçado, porque eu encontrei o Vinícius. Nesse processo, a gente teve uma cena rápida no Apaião. E aí, eu fui no último dia da oficina dos meninos, né. E eu resolvi chegar meio João, já, assim, meio dado, mas também ressabiado. e aí teve uma hora que o Vinícius fez uma gracinha comigo, eu fechei a cara, ele arregalou o olho, assim, e o Breno falou, não, é bom isso. E a gente teve essa relação, assim, ele, obviamente, um ator maravilhoso, de uma inteligência enorme, percebeu que a gente estava ali, brincando de, né, de fazer os personagens, mas não deixando de ser a gente. Então, eu percebi que, às vezes, quando o João dava uma peitada, aquilo ali tocava o Vinícius, assim, e a gente tinha esse discernimento do jogo, né, assim, porque eu aprendi muito com ele, como ele falou, e ele comigo. e a sensação é muito boa, porque quando você tem um encontro, eu acho que o cinema, de fato, pega o inconsciente da gente, assim, né, e aí é muito bom ter encontrado o Vinícius ontem, a gente não se via faz nenhum, né, parece que a gente se viu ontem. Então, assim, a cumplicidade que a gente criou ali no trabalho, ela, de fato, é real, concreta, né, assim, e o tempo todo foi isso, assim, de muito afeto, porque eu acho que a gente botou na roda também uma coisa que é muito comum a todos nós, que é a paternidade, né, o amor, eu tinha acabado de perder um grande amigo que eu considerava pai, nos dias que a gente estava filmando. Então, ver o Vinícius também passando por isso e ver o Vinícius um menino e eu um homem e a gente falando disso, assim, era, de fato, tem uma diferença enorme, né, do Big Brother nesse sentido. É. É uma diferença enorme, porque não é assim você, é você ter a coragem de colocar o humano dentro do trabalho. E isso faz um outro sentido. Não é um Big Brother, você está se divertindo ou brincando com a carícia do outro, nem ele com a minha, nem o Breno com a minha, nem com ninguém. É um respeito enorme, mas, de fato, o que a gente coloca ali é o que tem de humano na memória da gente também. Desculpa, desculpa, eu falei Big Brother, é só pelo caso do Vinícius. Você falou isso? Não, falei. Ah, não, mas eu pensei. Pelo caso, não, não. Mas eu pensei em Big Brother a partir do que eu tinha falado, porque, assim, de juntar as duas coisas, eu nem lembrei disso. Não, porque o Vinícius, coitado, ele realmente participou com dez garotos direto numa casa com uma preparadora maravilhosa, que é a Laís, que não está aqui, e que é um processo de seleção que eu acho que o nome está desgastado, mas que ele viveu, o Vinícius, até ser escolhido, muito complicado. eu acho que o nosso trabalho, na verdade, juntos aqui, e é o que o João está falando, eu acho que foi um trabalho extremamente emocional, a gente nunca chorou tanto junto. Eu nunca chorei tanto no filme, fazendo ele. E eu me vendo, eu vejo com os olhos mariados, eu vendo o filme, eu vejo com os olhos mariados. Era, de fato, o momento que a gente estava vivendo ali. E o Breno mexe com isso mesmo, isso aconteceu ali, não foi proposital, é isso que eu digo no Big Brother, nem pensando em o que você tinha falado antes, mas no mundo de Big Brother hoje, onde o Nebel tem esse sadismo da emoção do outro, é o contrário que a gente viveu. A gente viveu uma coisa onde as emoções estavam a flor da pele, e um filme feito por um diretor que não tem medo disso. Então está tudo junto. Acho que é o mistério do cinema ali vivo mesmo. Desculpa retomar, eu ia ser o microfone para você entender a verdade. Na verdade, só um contamento, o João estava falando da relação que ele criou com o início, e no filme me lembrava muito o trecho, particularmente o mais gosto, dos dois filhos, que é a relação do Zé Dumont com as crianças. Começa meio estranha, e depois vira a feitulose, até acontecer o que acontece. Então acho que isso é um livro muito interessante dos dois filhos. e eu queria perguntar para o Ângelo, e eu queria perguntar para o Ângelo, na verdade, como foi aquela participação pequena, porque eu acho que a sua participação como ator, que eu acho que curta e intensa, ele lembrou também o Otto Vásco, do Central Brasil, que entra ali, meio de lado, numa cena curta, que eu quero estar no Montenegro, mas que fica para o filme todo. No seu caso, não fica o filme todo, porque já é no final. Mas eu queria saber como é que é participar de um momento no ponto alto do filme e conseguir dar uma carta dessa noção que eles estão apontam num diálogo. Eu acredito que o Central do Brasil também é o filho que curou pelo pai, a procura do pai, o pai que curou pelo filho. Eu tenho uma filha que a gente se procura, a gente teve uma fase, a gente está vivendo uma outra fase, e essa procura, essa relação viva com a vida e com o que o vídeo vai, que me emociona, porque é onde fica grande, sabe o que pode ser pequeno, aparentemente, é o que é tamanho, né? Acho que é isso. É muito incrível poder contar com uma figura dessa maravilhosa, como o Ângelo, para fazer um papel desse, que era um papel chave, né, no filme, que, assim, eu acho que a vida é feita de parcerias e eu agradeço muito o Ângelo de ter feito esse papel e de uma forma brilhante. Acho que a gente tem poucos atores de cinema, atores de cinema, e aqui, para mim, estão um dos dois maiores, de verdade, atores de cinema, que fazem com que a emoção se traduz em realidade, em personagens, em, de certa forma, humana, e não provocada. A emoção desses caras, os três, é uma emoção real, é uma emoção de cinema, é uma emoção com tempo de cinema, e eles são dois atores com um tempo de cinema. Esse eu acho, sinceramente, a gente está, eu tenho a honra de poder trabalhar com dois atores com um tempo dramático de cinema. Acho isso tão bonito, é muito raro. Olha que prêmio isso. Olha isso. Oi, eu vou voltar a perguntar. É, deixa eu perguntar uma coisa, Brenda, por que você falasse um pouco mais da escolha das luzes que você falou que o Roberto cedeu as músicas nos programas originais? Por que você falasse um pouco delas? Porque a gente tem quatro músicas no filme, curiosamente, a música que há no filme, que há à distância, é uma música que aparece historicamente no cinema, essa música foi tocada no filme do Visconti, está em violência e paixão nessa música, na versão original, e está de volta no teu filme. Por que você faz com isso? Como é que essas quatro músicas entraram? Eu acho que uma das músicas que talvez seja mestra nessa história, seja portão, né? Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro, né? Todo o meu passado visitei e chorei, né? Acho que essa música, ela traduz muito bem o que é esse filme. A música que abre traduz muito o que o João está sentindo, né? A distância. Quantas vezes eu tentei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou no tempo escondido. É lindo. Simplesmente é o João. E essa música, inclusive, foi a última música cedida pelo Roberto e brilhantemente escolhida por ele porque não era essa música que abriu o filme e eu recebi um e-mail dizendo que era essa música que ele autorizava. Então, assim, é uma coincidência muito feliz e eu fiquei até espantado de ver que no fundo a sensibilidade dele estava acima, muito acima da minha, da nossa. Amigo é o que diz a relação desses dois e a outra você foi e traduz muito bem o que Adira representa para ele porque eu acho que a gente vive quer dizer, isso é uma tradução nossa do amor a gente vive vários estágios de amor você vive amores que são mais amigos como o da Adira você foi o amor mais amigo você é a saudade que eu gosto de ter você tem o outro que é a paixão então acho que você foi também traduz muito o personagem da Adira quando eles escutam o nosso Rosário de novo uma pergunta para o Breno e agora a Patrícia vai falar porque a pergunta é específica para ela então vamos começar pelas mulheres Patrícia eu queria que você falasse da sua parceria com o Domingos Oliveira em que ele contribuiu como é que foram as conversas de vocês eu acho que o Domingos tem uma sensibilidade muito feminina eu acho que deve ter sido uma experiência interessante e para o Breno você falou muito bem do Robert Carlos eu sou uma pessoa que tem 5 pés atrás do Robert Carlos eu confesso e essa fase motel e mística dele essa fase mística dele eu sou cada dia mais ateia eu tenho uma dificuldade eu tenho uma berra total da P que você não pôde nenhuma das canções místicas você não entra para o caminho do misticismo no filme não há isso vai para o caminho dos afetos e tal mas ele é muito idiosincrático ele é complicadíssimo e tem uma sequência no filme que me intrigou profundamente porque a sequência embora ele seja o cantor dos motéis na sequência de sexo do filme que é uma sequência muito bonita entre a Dira e o João quem canta é a Vanessa da Mata eu falei deve ter que falar não, isso eu não quero porque hoje ele é tão politicamente correto o mundo dele é tão certinho sabe que eu acho que ele deve ter te dado muito trabalho e o filme ao mesmo tempo o seu filme é um filme doloroso porque é um Brasil mestiço um Brasil moreno a escolha dos seus atores tem muitos negros do filme a opção do Vinícius ser um garoto moreno e tal então tem uma série de coisas que fogem um pouco do mundo encantado que ele vive eu acho que vai ficar ali numa outra estratosféria então conte um pouco se você teve um problema com ele não é que os carlistas me perdoem eu não sou carlistas mas embora eu ache ele um grande perto de uma voz maravilhosa e a parceria dele com o Erasmo resulta em versos muito bonitos de seu nome mas as músicas de crentes dele e essas de motel atuais são meio complicadas bom deixa eu começar com o Domingos que é mais fácil Domingos ele na verdade ele é um parceiro nosso desde o Dois Filhos de Francisco eu nunca tinha escrito o roteiro e o Dois Filhos eu fiz com a Carol e ela também nunca tinha escrito e a gente chegou ao Domingos via o Breno ele foi fazer um dote do roteiro pra gente e desde então ele virou ali tipo um mentor a gente escreve os roteiros e isso aconteceu com o Dois Filhos com Era Uma Vez com o Abeira e com o Gonzaga que a gente terminou agora há pouco tempo e tem um momento que a gente precisa levar pra ele ele é um cara que além de saber muito de dramaturgia ele é um um conhecedor ele conhece ali eu acho que como poucas pessoas ele é um cara de uma sensibilidade incrível então o Domingos ele em geral ele lê o roteiro a gente vai na casa dele ele traz duas ou três ideias ali pra gente que elas conseguem ser tipo ele traz cenas chaves pra gente no geral ele traz ali coisas de uma emoção que são únicas então ele é um mentor ali sempre o Domingos é um a casa do Domingos a gente vai ter que passar sempre pra ele trazer esse toque único dele sensibilidade e conhecimento também é isso bom voltando ao Trouxe Domingos tem uma curiosidade maravilhosa um dia eu tava no meu carro e tocou o celular tem dia que as atividades dividindo e era o Domingos na Ligueira Breno é Domingos a gente não se conhece mas você tem que vir imediatamente pra minha casa foi assim e eu falei por quê? porque eu acabei de ler um prateiro chamado Dois filhos de Francisco e você vai ter que fazer esse filme apesar de ser Zezé de Camargo e Cano e eu vou te ajudar e eu entrei na casa dele quase sem conhecer ele e ele falou coisas maravilhosas pra gente e fez uma coisa muito louca no meu roteiro e ele pegou e marcou o nosso roteiro em verde ele falou cada vez que eu vejo vocês tomem cuidado que vocês estão numa direção perigosa e era quase todo nele muito bem e foi incrível porque ele tava 100% certo e deu um livro pra gente também muito engraçado ele deu um livro e marcou em verde o nosso roteiro sem falar muitas coisas e a partir disso ele virou como a Patrícia fala um mentor um consultor eu admiro o Domingos porque eu acho que ele tem essa humanidade essa humanidade tem? é aquele dos roteiros jornada do escritor